MÚSICA Ó, cê tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Cê tem duas opções, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Ó, é desse jeito na rima de coração, aqui não falta fé, nem disposição É desse jeito que eu faço frio, o meu joelho é uma caneta, eu orei, eu escrevi É desse jeito mesmo, os versos são meus, agradeço a tudo, agradeço meu Deus Sabe por que lá de cima ele tá me vendo, não quer viver sofrendo, sim, agradecendo Aí parceiro, não vai faltar fé, e se você falou, eu sei como é que é É porque em Deus também que eu afogo minhas mágoas, um homem sem fé no caminhar sobre as águas E é desse jeito que eu vou continuando, é máximo respeito, já tô te atacando É desse jeito, parceiro, que você vai pro chão, e vai quitar meu nome lá de dentro do caixão Aê, com muita fé, a gente anda nas águas, e com o pé, você na rua da mágoas Parceirão, por isso nós temos respeito, conceito, eu mato aqui no peito Aí parceiro, cê é o que, cê é testemunha, a gente dá a mão, cê quer o pé, quer puxar a unha Aí é desse jeito, cê tá ligado, eu sou o cuzão, mas independente da fé, eu vou estender minha mão Estende sua mão, por isso que eu mando bem, também vou estender a mim, não dependo de ninguém Aí meu parceirão, imundo esforço, amigo falso, cê dá o braço, ele gruda no pescoço É o que eu falei, eu sou bosta, te dá um abraço no pescoço e a facada pelas costas É desse jeito, e a fratura fica exposta, eu vim fazer tudo aquilo que a Globo não mostra É isso, é isso, é isso Aí, vota pra quem desenvolveu o melhor rap nessas voltas aí, certo? Silêncio aí, por favor, vamos fazer silêncio aí, vamos votar certo Votar com justiça, esquecer a amizade nesse momento Use seu lado o critério de jurado Por ordem de rima, barulho para as rimas de Klaus Quem pensa ao contrário, barulho parece mais de JL É isso, 1 a 0 JL, JL terminou, JL começa DJ Yuri Beat Kengo Eu esqueço Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIP Se tu ama essa cultura, calma, eu amo essa cultura, grita RIP Eu até falei da Globo Aí parceiro, eu vou arrancar seu globo Cê tá ligado que eu te mato em cima da instrumental Tô vendendo conteúdo, sou jornal nacional Desse jeito, meu parceiro, mas é rap nacional Porque eu já sou ligeiro, hoje você passa mal Mano, hoje eu tô cabreiro, seu estado é funeral Hoje você vai ficar em estado vegetal Aí parceiro, eu não fico em estado vegetal Eu rimo desse jeito, eu demonstro minha moral Falou que eu vou morrer, a gente já é veloz E quando eu morrer, deixa o legado e o pouco da minha voz É desse jeito mesmo, eu rimo aqui na take Estilo skate, parceiro, eu não sou fake É desse jeito que cê manda mal Parte pro skate, larga o mic Você precisa de manual Aí parceiro, eu não falei coisa te matar O esteto é vegetal, pera um pouco pra pensar Eu não vou te matar, parceiro, você não vai morrer Você vai tá vivo, só que você não vai viver Vegetal estilo planta, eu fico feliz Você é seguidor de tendência, eu cultivador de raiz Aí parceiro, você não é eficaz Raiz, que é que se inove no estilo racionais Não é dependência não, parceiro É que eu faço hip-hop Porque eu lanço moda, eu sei que os bicos se mordem Aí tá entendendo? É desse jeito, parceirão Ele já cortou, mas eu faço minha rima É desse jeito que eu toco o pilão Bico se morde nessa proposta Então eu ganho esse segundo Começa a morder suas costas Aí meu parceirão Cala a boca e puxa Esperto, olho aberto, mas nós não é coruja Eu não é coruja, mas eu tô na escuridão Eu tô no topo da colina, pega na visão Tá ligado? Tipo o sniper americano Bom que é louco Se a soca é queque, é teque Hoje é tiro no seu corpo Por isso que a gente rima na parada É tiro no coco, na sua mente Armamento de palavra O close é mais suave Na paz de Mahatma Escuridão, Gotham City É pau no cu do Batman Vencedor! 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 Ei! Ei! Se ali pro caralho Pão, 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 rá! É beat de funk porque a gente faz verso e elabora Tapa no vento pra ficar da hora, tapa em você pra você ir embora Aê parceiro, sabe por que? Faço improvisada Se fosse pro CL houve merda, parceiro eu rimava com a privada É quatro, então Cê não sabe contar Primeiramente parceiro se ponha no seu lugar Cê manda de parceiro que eu te mato, agora você machocota Você já foi seu, rima de frente com o espelho, faz um duelo de idiota Duelo de idiota, eu vou fazendo o meu improvisado Dentro da casa de espelho, eu encontrei Deus por todo lado Tá ligado, vou seguindo assim, e aqui eu já prossigo Pra você chego e digo, eu entendo, eu sou o meu inimigo Aê parceiro que é desse jeito, você até falou que é de bailão Sexta-feira a Ana vai tá colando daquele jeito, manda o copo na mão É desse jeito, cala até o chão Mano, você já tá de brincadeira O menino mogo estufa o peito de pombo Cê cola no baile de chuteira Aê, como que eu colo? De chuteira Aqui eu faço o free O Klaus é malaco, no baile tá de DC Você vai rimar comigo Nessas ideias você guarda mágoa A balinha que cê tem é house A balinha que eu tenho dissolve na água Demorou meu parceiro, tá ligado que eu vou te explicar Mas você até falou de baile Mano, agora eu vou requisitar Porque no baile a gente vai pra curtir e festejar Já você é nóia, vai pausar Lança e roubar celular Não, não vou roubar Tá ligado que agora eu conto um fato Eu sou feio, eu sou MC, trabalhador Eu não sou rato Aê parceiro, tá ligado, percebeu? Se eu vou pro baile pausar minha droga Problema de quem? Seu ou meu? É, o problema é seu parceiro Tá ligado, mano, eu sou cabreiro Você falou que você não é rato Eu sou rataria, tizão, bueiro É desse jeito, parceiro Como eu falei, é rataria, bueiro Porque o Zé de verdade ecoa nos bueiros mais verdadeiros Por hora de rima, grita pra um sonho com vontade Não gostou, palminha, barulho para cima de Klaus Quem pensa ao contrário, barulho para cima de JL É isso, Klaus passando barulho para o JL também Que susto Que susto